Salve aí galera, tudo beleza com vocês? A gente está aqui no TT, I Love Man, cara, ainda não corri nessa pista, vai ser a primeira vez, estamos experimentando aqui, bora aí ver o que acontece, esse é aquele tipo de corrido que conta é o tempo, já tem alguém na minha frente. Para casa fica um receio muito grande quando eu passo ali naquelas curvas em S, aqui no jogo de moto, porque eu sei que é fácil a gente perder o controle, isso aqui vai ser uma curva complicada, parece que sim né, vambora, quero ver se pego aquele azulzinho, se vocês olharem ali no mapa, eba, esse aqui está apertado, Ele vai ali mesmo na frente, queria ver se conseguia pegar ele, cara, é uma pista, parece ser pequena, é mais de perícia do que de velocidade, Quero pegar aquele cara que vai ali na frente, depois passar ele está de boa, opa, tinha aquele montinho ali naquela curva, se desse uma aceleraçãozinha, de certeza que eu caí ali atrás, É como eu disse, é como eu disse, é uma pista, é uma pista pequena, eles viram um pulo que deu ali atrás né, Opa, já ficou para trás, maravilha, foi um minuto de corrida, são cinco voltas, ou seja, vão ser cinco minutos de corrida, no máximo, Tentar parar aqui, e a gente faz essa curva de boa, vambora, essa parte aqui, pelo que eu não percebi, é complicada, O complicado que eu estou achando dessa pista aqui, é que você está habituado a grandes velocidades, essas motos também tem muito arranque, E essa pista aqui tem muita rampinha, você pensa que está indo bem, e de repente a moto pula, Fora isso não é uma pista difícil, só tem que ir travando, nas horas certas, mais uma rampinha, você está de boa, Olha, mais uma, que eu já não lembrava dessa, Segurando a moto, Acho que o cara está bem para trás, Olha, uma rampa, uma rampinha, não foi nada ali, não foi preciso muito, É o difícil dessa pista é só isso, é saber quando travar, quando não acelerar, Às vezes não é nem quando travar, é quando não acelerar, É mais uma pista para jogar calmo, Que serenidade, Eu acho que aqui na frente a gente vem aquele pulinho também, Aqui tem um, Deixa eu ver como a moto virou rápido, E aqui vai ter outro mais na frente, Acho que é aqui, Olha, é mesmo isso, São tipo, Não é difícil, Mas se você estiver fazendo uma curva, Desvendo alguma coisa, Você perde o controle da moto, 4 de 5, Aqui quase terminando, Foi aqui que eu caí, Agora já vim com mais cuidado, Tá de boa, Acho que a gente está fazendo um excelente tempo, Acho que a gente está fazendo um excelente tempo, Mas cara, A sensação de velocidade desse jogo é incrível, Mano, É mesmo incrível, E se eles fizeram bem? Você nota que ele está bem otimizado, Os frames conseguem se manter bem, Última volta, A gente só vai, Agora é só manter, Deixa eu manter, Deixa eu manter isso aqui, Que está ganhando, Au, Boa, Esqueci completamente, Que tinha esse pulinho aqui, Uma coisa que eu quero pedir a vocês é desculpa, Porque eu não continuei com o modo carreira, Só estou apresentando aqui as pistas a vocês, E cara, Porque as pistas estão bem detalhadas, Só mesmo por isso, Devido ao fato de ter tanto jogo aqui saindo agora, Nesse mês, Vai sair agora o God of War, Eu vou trazer outros jogos que vão sair aqui também, E devido a esse facto, Eu resolvi mostrar só as pistas, Vocês ficam conhecendo aí, Desse lado, Acho que o modo carreira aqui para esse jogo, Não vai trazer muito, Visto que o modo carreira é mais para encher o jogo, É isso aí galera, Espero que vocês tenham gostado, A gente ficou em primeiro, Uma diferença de quantos? De alguns, De alguns bons minutos, Um minuto e quinze, Foi essa a diferença, Valeu galera, Eu vou nessa, Obrigado a todos por terem assistido, Não esqueçam os vossos,